Olha só, a Revana vai trazer a informação de um cabra que foi preso por estelionato e falsificação de documentos. Detalhe, ele tem um comparsa. A polícia pegou esse comparsa, Revana? Boa noite. Oi, Branquinho. Boa noite pra você, boa noite a todos. Não, o comparsa ainda continua sendo procurado. Por que esse homem, que é o Raione Carneiro, acabou preso hoje? Foi por um golpe de um imóvel avaliado em cerca de um milhão de reais e ele, através de documentos falsos, tentou vender esse imóvel por 850 mil. A dona desse imóvel é de uma mulher que mora no exterior e a última vez que ela esteve no Brasil foi em 2021. Então, diante de documentos falsos, a informação é que uma mulher foi num cartório lá de Brasília, conseguiu fazer um documento e aí, diante dessa procuração, ele tentou então fazer essa negociação imobiliária, vendendo aí o imóvel quase pela metade do preço. Felizmente, foi descoberta a fraude antes do negócio ser concluído, a polícia fez a investigação e conseguiu então fazer uma operação pra poder fazer a prisão dele. Lembrando que também, no ano passado, ele já planejou outro golpe, conseguindo transferir vários imóveis de um empresário do ramo de turismo lá de Caldas Novas. Nessa época, uma outra pessoa, um comparsa dele, acabou sendo preso também. A gente tem uma entrevista do delegado que dá mais detalhes sobre o caso. Vamos assistir. O principal fato gerador, motivador, dessa prisão preventiva realizada foi justamente dessa conduta, mediante essa conduta. Raione obteve uma procuração fraudulenta, que lhe otorgava poderes pra vender um imóvel avaliado em cerca de um milhão e meio de reais. Com base nesse documento falso, passou a vender esse imóvel, ofertar a venda desse imóvel por R$ 850 mil. Chegou, inclusive, a dar entrada nos procedimentos de escrituração cartorária, tendo um pretenso comprador. Contudo, não conseguiu concluir a venda, tendo em vista que a investigação lhe alcançou antes desse término. É, Branquinho, é uma situação bastante complicada e serve de alerta também, principalmente por pessoas que tentam fazer aquele negócio de ocasião, né? Que muita gente fala, tipo, comprar um imóvel pela metade do preço, dificilmente essa estratégia dá certo com sucesso, porque só se a pessoa realmente estiver precisando muito e a pessoa tiver certeza ali que é realmente o dono do imóvel. Essas vendas por procuração, geralmente, sempre terminam em dor de cabeça, em grande prejuízo. E aí, diante dessa história de estelionato, fica o alerta para quem está pensando em comprar um imóvel para não cair nesse tipo de fraude. Volto aí com você. Desconfie, desconfie sempre, ainda mais quando a oferta é boa demais.